Nos dias 11 e 12 de março na Arena de Évora, realizou-se a Mini Maker Faire. De engenheiros, artistas, de cientistas e artesãos, este foi o local certo para estes criadores mostrarem os passatempos, experiências e projetos. O objetivo pretendido neste evento foi estimular o espírito e a capacidade empreendedora da região Alentejo. É uma iniciativa para a Évora e para a região muito importante, que tenta criar um espírito empreendedor, um espírito empreendedor jovem, um espírito que tente captar novas populações, que tente captar, no fundo, a atratividade na região, que tente potenciar os clusters que a região tem, nomeadamente o cluster aeronáutico, mas de uma forma geral, todas as empresas ligadas a uma base tecnológica forte, é isto que está aqui em causa. E, portanto, a Agência de Desenvolvimento Regional, a Adral e o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, com todos os outros parceiros, com a colaboração muito forte da Câmara Municipal de Évora. Este é um projeto que tem uma dimensão internacional e que chegou a Portugal e chegou ao Alentejo. E pareceu-nos que era interessante poder aqui juntar a ideia base deste projeto, que é valorizar talentos, valorizar ideias e transformar esse talento e ideias, porventura em negócios, em empresas, em criação de riqueza, em criação de postos de trabalho, em novos produtos e, portanto, acolhemos naturalmente com muito interesse a ideia. Vamos ver como funciona, é a primeira vez que vamos ter em Évora esta iniciativa. Há aqui um conjunto de entidades que contribuem para a iniciativa, antes de mais a Adral, também o Parque Alentejo de Ciência e Tecnologia, a Universidade de Évora, enfim, de dar aqui também esse aspecto de colaboração entre várias entidades para apoiar o evento. Os municípios estão ligados ao projeto do acelerador de talentos, e é através disso que surgem aqui também, não é? Exatamente, esse é um projeto do Parque de Ciência e Tecnologia, que tem outras entidades também associadas, a Câmara Municipal de Évora, a Adral, a Évora Tec, enfim, um conjunto de outras universidades de Évora, e é por aí também que, digamos, esta iniciativa chega a Évora e também nessa perspectiva de, quando fala em aceleradora, é no sentido fundamentalmente de apoiar este tipo de iniciativas e apoiar no sentido não apenas de as expor, mas depois de fazer a ponte para a concretização da ideia, do talento, da proposta em termos económicos. Esta é uma iniciativa realizada pela Agência de Desenvolvimento da Região Alentejo. A iniciativa Alentejo Mínima Carfers surge no âmbito de um projeto de promoção de empreendedorismo qualificado e criativo, que é o Instituto Talent, acelerador de talentos, do qual a Adral é parceira. É um projeto que é coordenado pela parte do Alentejo de Ciência e Tecnologia, envolve nossos parceiros, entre eles a Adral. Uma das atividades que nós quisemos incluir no projeto e sermos nós a desenvolver, foi esta iniciativa, que ela se liga muito diretamente ao trabalho que temos vindo a desenvolver, por um lado no empreendedorismo e na dinamização de um conjunto de aprovadoras que tendem a estimular a inovação e o empreendedorismo, e por outro lado, por que uma das aprovadoras, neste caso a Evertech, temos integrado um fabulado. E é importante também mostrar o que é que se pode fazer num fabulado, projetos, ideias, quer ideias particulares, quer empresas ou ideias que se podem transformar em negócios. Isto foi um conceito que surgiu no MIT e foi um leak de máquinas que conseguiram, que só estavam disponíveis na indústria, para empresas profissionais mesmo, e essas máquinas começaram a ficar disponíveis à comunidade em geral. E então foi aí que deu este boom dos fabulados, em que as pessoas todas tinham uma ideia, chegavam ao laboratório e conseguiam prototipar a ideia deles, dar-lhes vida e fazer os seus próprios projetos e cada vez criar mais o seu próprio emprego. Os teus desejos são a nossa intuição. Este foi o lema da empresa Dotsfera, criada por um grupo de jovens. Aqui temos o nosso roll-up. Como podem ver, está aqui o Your Wish, Our Intuition. O teu desejo é a nossa intuição, que é o nosso slogan da Dotsfera. O que é que nós tentamos fazer? Pronto, tentamos fazer desenvolvimento web e mobile, resoluções de realidade virtual e aumentada, visitas virtuais 310 e design gráfico. Essas são as nossas 4 áreas de aposta, pronto. É onde nós estamos a apostar mais, porque é onde dá para haver mais inovação. E é isso que a gente aposta, inovar o máximo possível. O nosso roll-up também tem tecnologia NFC. Por exemplo, se eu agora não estiver aqui no stand, alguém pode chegar ao pé do nosso roll-up. Ah, gostava de ver a empresa. Temos o símbolo NFC ali. O que é que acontece? Basta encostar. Autopaticamente abre o site da Dotsfera. Site, que ele em si também é 360. Pronto, acho que somos a única empresa, neste momento, no Alentejo, com um site em 360. Pronto, isto também é um serviço que a gente faz. Desenvolvimento de sites 360. Pronto, o site é normal, funciona com o giroscópio do telemóvel. Pronto, aqui nesta caixa temos a tecnologia de realidade aumentada. Este aqui é um exemplo que nós temos do Diário do Sul, que foi uma parceria que fizemos com o Diário do Sul. Pronto, o que é que acontece? Alguém quer fazer uma publicidade um pouco mais avançada, quer por mais conteúdos, não só texto, é uma imagem, podem falar com o Diário do Sul ou com a Dotsfera. Nós desenvolvemos a publicidade, modelos 3D, vídeo, tudo. Ao apontar para o seu anúncio no jornal, o que acontece é a informação que é posta por cima. Daí a realidade aumentada. Estamos a pôr uma imagem digital por cima de algo físico. Pronto. Agora quer fazer zoom. Como é que eu faço zoom? É a realidade aumentada, basta aproximar o telemóvel. Workshop, expositores, conversas e concurso de melhores projetos. Aqui foi o sítio perfeito para poder ter novas experiências e adquirir conhecimentos.